A CIDADE NO BRASIL Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu corpo No seu colo e nesse bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça vença Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo rebelde Eu quero o corpo Tenho praça de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije bem devagar Que é pra eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo pra ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro baile E saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro Está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Depois do meu beijo quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violentar Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida A vida pisa devagar Meu coração, cuidado é frágil Meu coração é como um vidro Como um beijo de novela Meu bem, talvez você possa compreender A minha solidão O meu som, a minha fúria E essa pressa de viver Esse jeito de deixar sempre de lado A certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar caminho errado pela simples alegria de ser Vem viver comigo, vem correr perigo Vem morrer comigo, meu bem Talvez eu morra jovem em alguma curva do caminho Algum punhal de amor traído completará o meu destino Vem viver comigo, vem correr perigo Vem morrer comigo, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem O meu bem Música Obrigado.